Glória a Deus, queridos com alegria eu quero saudá-los com a paz do Senhor, quero saudá-los com a paz do Senhor, os crentes que não glória a Deus já chegaram, os crentes que trouxeram a Bíblia, deixa eu ver, isso, se tem glória tem Bíblia. Cadê a irmã da fotografia, como diz o mineiro, a irmã do retrato, sobe aqui irmã, Emily, vem cá Emily, os crentes do glória a Deus já foram embora, mas vem cá, isso, olha, se você der um milhão de glória aqui eu te dou uma King James dessa, os crentes que trouxeram a Bíblia, levante bem alto, você vai sair na foto agora, olha que coisa linda, pega a galeria também, senão é covardia. E os obreiros aqui, isso, pega a gente aqui também, olha lá, você vai lá de baixo, vai aproveitando aí para respirar, que eu tenho até as seis para pregar, vai, vai, aos obreiros também, quem não trouxe a Bíblia vai sair na foto sem Bíblia, aí se explica para quem vê a foto que não trouxe Bíblia para um culto desse, é maravilha, aproveitando o mesmo, quem seja que você está com a Bíblia, abra ela por favor, no livro do Gênesis, glória a Deus, feliz em voltar a esta casa, feliz também em poder rever muitos amigos aqui, dentre os quais, meu amigo pastor Evair, que é uma sumidade de pessoa, Evair, a minha amiga, cadê a Ângela, está na diaconia por aí, trabalhando, prazer em ver os meus amigos que estão aqui na retaguarda, pastor Fernando, cadê Fernando gente, faça assim com a mão Fernando, está lá, Fernando agora é pastor de uma grande catedral, igreja bonita, lá de Guarulhos, estivemos lá quinta-feira, hoje é sábado, uma benção, e lá quem mandou largar a rede, Deus falou lá de uma forma muito gloriosa, e eu estou feliz em poder estar aqui hoje, eu cheguei um pouco atrasado, não é o meu costume, quem me conhece, mas eu estava em Mojiguassu, eu cortei direto pra Mojiguassu, fui lá em Martinho Prado, contar uma história lá, contei uma história lá e voltei pra contar uma história aqui também, né, Gênesis, livro da criação, livro do princípio, livro do início, livro do começo, capítulo 25, boa glória, pai que garganta, hein, meu Deus do céu, que garganta dessa aí? se você achou Gênesis, capítulo 25, peço que você volte sua atenção ao versículo 21 Deus tem um negócio aqui, eu gostei do porém, viu, vou levar essa irmã lá em Curitiba só pra falar do porém, Cristiano e Cunha, que bênção, que forte, ô glória, quem encontrou o versículo 21 do capítulo 25, diga, estou indo para o céu, quem não achou, diga, eu também vou, não achou ainda, é glória, versículo 21 diz assim o texto, Isaac orou insistentemente pretentemente ao Senhor, por sua mulher, por quanto era mistério, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. olhe para quem está ao seu lado, diga para ele, as escolhas, nem sempre, são do jeito que queremos, existem nelas imperfeições, porém, a oração mudou. a oração mudou. Dome seu assento, você que pode, você que o tem. queridos, eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês, eu gostaria que vocês precisar, eu preciso que vocês tenham muita atenção, muita atenção. quem me conhece sabe, eu vou começar assim, bem devagarinho. Eu fui pregar num lugar aí, pastor Ivaí, eu comecei bem devagarinho, lá na cidade de Ivaiporã, e a irmã disse assim, meu Deus do céu, você era um pregador que vai acabar com o congresso, como parece uma tartaruga. Isso aí depois foi o pecado que ela confessou para mim. E aí eu comecei bem devagarinho, como diz lá na zona sul, bem na manha do gato. E foi acelerando, porque eu sou igual carro a álcool, demora a pegar, mas depois que pega, sai da frente, satanás. E aí eu fui bem devagarinho, e quando a coisa pegou, depois, isso foi no sábado. Aí no domingo ela foi, na manhã missionária, e eu quero falar com o senhor, eu pedi perdão. Eu disse a ela, por quê? Ela disse que antes o senhor começou a falar, e eu disse, meu Deus, acabou o congresso. Perdemos o congresso. Mas eu quero dizer para o senhor uma coisa, me perdoe, porque eu aprendi quando se prega, de baixo da orientação do céu, e na unção do espírito, não importa a velocidade. O que importa é a intensidade da palavra. E eu sei que eu vou começar a pregar aqui, vai ter gente aqui que vai querer correr. Outros vão querer se esconder. E outros vão querer gritar. Eu não sei qual vai ser a sua reação. Então, pronto. Então, como diz lá no Jardim Ângela, prego batido e ponta virada. Eu acredito que vocês conheçam muito bem a essência do livro do Gênesis. Eu acredito que vocês conheçam tudo quanto está reservado nos cinquenta capítulos que compõem esse livro. Eu acredito que vocês também conheçam a essência de tudo quanto Deus tem para fazer. Porque Deus, quando principia um relacionamento, Deus não gosta de ficar em segundo plano. Quando Deus inicia uma obra, Deus não gosta de ser interrompido. Quando Deus começa a falar, Deus não gosta que alguém vire as costas e deixe falando sozinho. E Deus, quando começou a fazer, Deus não pediu palpite para ninguém. A expressão de Deus é, façamos. Se você achar bom, vai ser feito. Se você não gostar, engula seco. Mas eu vou fazer do jeito que eu quero. Façamos. E Deus começou a fazer. E quando Deus começa a fazer, é tão interessante que Deus vai fazendo. E Ele pode fazer de alguma coisa, como também pode fazer do nada. Deus pode pegar o que já existe e aperfeiçoar o existente. Mas Deus também pode pegar o que não existe e fazê-lo existir do jeito que Ele quer. E Ele não deve satisfação para ninguém. É por isso que eu não entendo porque de tanta gente querer imitar tanta gente. Faça assim. Faça assim. Dê um joinha para mim. Agora, olha assim. Sua digital não é igual a minha. Isso aqui se chama identificação. Aqui em São Paulo, o instituto se chama Roberto Gumbleton Daunt. Mais conhecido como DEIC. Lá está registrado todas as digitais dos paulistanos. E se você chegar ao doutor que calibra as orientações lá e perguntar. Tem alguma que é igual a outra? Ele vai olhar para você. Está achando que tem algum palhaço aqui? Cada um tem a sua. Ninguém é igual a ninguém. Então, Deus fez alguém, fez outrem, mas todo mundo tem a essência do que Ele fez. E escute isso. Deus não erra no que faz. Eu vou bem devagarinho para você poder entender. Eu vou devagarinho, igual essa câmera que está indo para lá e para cá. Deus não erra no que faz. Entrou alguém aqui dentro, diz o Senhor dos Exércitos. Dizendo, parece que não vai dar. Eu estou indo porque alguém me convidou, mas não é o que eu queria para mim. E não será essa a fala quando você sair por ali. Porque a graça vai te abraçar. A unção de Deus vai tomar a tua boca. Quem te viu dizendo, não quero mais, vou parar. Vai te ver saltando, dando glória, falando línguas. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus centralizou você em torno de adversidades. E essas adversidades, elas não estão machucando, ferindo. Elas estão moldando, projetando, arquitetando, fluindo. A mão de Deus que está trabalhando no barro. Aleluia! Ei, levante a sua mão direita. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Quem te viu entrando aqui hoje, não reconhecerá você depois que você sair daqui para fora. Segure, segure, porque eu quero profetizar. Segure, segure, segure. Você pode até ter errado o dia e dito assim. Hoje eu vim por vim, porque nada vai acontecer. Mas há alguém assentado no trono. Que já entrou dentro dessa casa. Já passeou nesse ambiente. Já te achou. Aleluia! E diz, levanta a cabeça. Tu não é erro de percurso. Ninguém errou para você chegar até aqui. Há uma unção de Deus que será derramada sobre a sua vida. E você não será quem acham que você vai ser. Tem algo novo do céu para a tua vida hoje. Escute bem isso aqui. Escute bem. Vamos iniciar o contexto do texto. Ler o texto, explicar o texto para aplicar o texto. Escute isso aqui. Quando eu leio essa história aqui, ela não é o meio ou o fim. Ela é um recurso de Deus para dar continuidade, constância e prosseguimento no princípio do que começou a fazer. Observe que nunca será fácil para quem Deus chama. Não existe facilidade no reino de Deus. Ninguém aqui no reino de Deus achou uma porta aberta e como o cachorro que caiu do caminhão de mudança entrou e se achou por aqui. Há um propósito de Deus. As adversidades que cercam quem tem a chamada não podem interpelar o que Deus tem para fazer na sua vida. Há uma graça de Deus que te escolheu a dedo. Você não foi achado no meio da bagunça e não tem ninguém. Vai você então. Não. Deus olhou para mim. Deus olhou para você. É. É. Ele te mediu de baixo para cima, de cima para baixo. E com o olhar óptico humano, olhou e disse, não vai dar muita coisa. Vai dar mais ou menos. Mas eu acredito ainda que seja um foguinho de palha. Começou bem, mas no meio do caminho vai parar. te colocaram no oculto, separaram você e disseram, fica aí. Porque aqui você não atrapalha ninguém e não se atrapalha também. Mas a mão de Deus olhou para você. E Deus disse assim, vem cá, vem cá, vem cá. Eles te colocaram lá. Eu vou te colocar aqui, debaixo da asa do Onipotente. Entra. Entra para o esconderijo. Eu vou te esconder por um tempo. Mas quando eu abri a porta, quem te mediu de cima para baixo, de baixo para cima, vai olhar e vai dizer, veio de onde? É apadrinhado por quem? Quem abriu a porta? Quem assinou a credencial? O céu desce aqui hoje para te dizer, eu não preciso de padrinho para te usar. A porta quem abre sou eu. E o meu nome será glorificado. Olhe para quem está ao seu lado. Se você estiver vivo ainda, diga amém. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, não fique atrás de padrinho. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, não fique atrás de empresário, não. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando em uma determinada localidade. Pregando em uma determinada localidade. E eu encontrei um pregador renomado. E ele me viu pregando e ele disse assim, quem é teu assessor? Eu disse, o que é isso? Ah, o cara que faz a tua agenda, meu. Eu falei, eu mesmo. Pare com isso. Saia fora disso. Deixa alguém fazer isso para você. Eu disse, ah, é? É. Ele disse, ó, tem uma foto de perfil bonita. Eu falei, do jeito que está aqui. Melhor que isso aqui não dá. Aí ele disse, então me prepare essa foto. Eu vou colocar você no meu perfil. Eu vou colocar embaixo assim, ó. Este eu indico. Vai bombar. Eu, quando eu vi aquilo, falei, eita. Voei. Não tem porta que eu não entro agora. Ah, satanás, estourei. Já era. Mas vim para casa, meu irmão, babando. Cheguei em casa. Chamei a negra e disse, senta aqui, neste lugar aqui. Vai e conhece a brígida. Sente aqui, negra. Ela sentou, eu digo, o que é? Dê adeus para a prova. Vou bombar. Meu nome vai voar. Era naquela época do Orkut. Tem alguém do Orkut aqui vivo? Eu disse, meu Deus, vou voar e vou voar. Ela disse, vai voar para onde? Eu disse, olha, fulano de tal. Estive pregando um evento para a escola bíblica. E fulano de tal estava lá. Ele disse, estava lá. Ele estava lá. Ele te ouviu. E daí? Eu disse, quer me ajudar a decolar. Falou que é para mim pegar uma foto de perfil bonita. Ele vai soltar no site dele e ele vai me indicar. Minha mulher olhou para mim e disse, deixe de ser besta. Eu disse, nega, é a hora nossa. Ela disse que é desse de ser besta, rapaz. Vai dar foto para ninguém. Eu disse, mulher, tu está doida, é? Não está orando, não? Eu estou orando, tu está orando, sim. Só que tem um porém. Agora eu levanto e tu senta. Aí ela levantou e eu sentei. E ela veio marchando e disse, teu patrão é Jeová. Quem te chamou não foi fulano. Deixe de ser bobo homem. Amanhã ou depois Deus te exalta. Ele vai rotar no Brasil. Que foi você a cria dele. Que ele te empresariou. Que ele te indicou. A porta quem vai abrir é Deus. Teu nome quem vai soprar é Deus. Ei, levanta a mão. Eu estou profetizando para a gente aqui. Que amanhã vai estar no meu lugar pregando. Você não precisa de agenciador. De gente fazendo o teu marketing. Tu precisa de joelho. De glória. Um são de Deus. Deixa eu ver quem está me entendendo aqui. Eu vou te dar 30 segundos. Para você encher essa casa de glória. O projeto é estéreo. Agora olha para mim. Para você poder dar glória a Deus, meu irmão. Porque já já eu vou descer para baixo. E hoje eu não vou ficar aqui em cima nem a pau. Já já eu... É, vou pular mesmo. Hoje eu vou pregando no meio desse povo. Levante a mão sim. Eu estou cheio. Eu saí de Curitiba num frio terrível. Eu falei, olha que satanás. Eu estou saindo frio. Mas eu estou cuspindo fogo. Arrotando o braço e pingando azeite. Eu estou cheio de Deus. Para entrar dentro daquela catedral. E dizer para aqueles crentes que ali estão. Que o projeto pode ter dado início. O start do projeto pode ter esterilidade. Mas no meio do caminho. Não há joelho no chão. Que não mude a história. Para que Deus seja glorificado. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pegue na mão dela. Isso aqui é vigília, irmão. É o negócio de tudo certinho. Vá para a escola bíblica. Isso aqui é vigília. Pegue na mão de quem está do seu lado. Levante a mão dele para cima. Diga para ele. Não durma não. Pelo amor de Jesus Cristo. Não durma. Vai dormir. Quer dormir? Vá dormir na cadeia. Vá dormir em casa. Vá dormir em qualquer outro lugar. Na Febem. Na Fundação Casa. Nos abrigos e albergues que tem na 23 de maio. Aqui é lugar de crente da glória a Deus. Encher o céu de glória. É. Eu vou falar. Eu vou falar. Enquanto você está aí com essa boca fechada. Não dá um glória. O céu. Eu disse quem? Tem uma miria de angelical chamada Kerreches. Serafins. Oh glória. Estão voando acima do trono. Estão cantando. Kadosh. 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 Eti Adonai Shabaot. Memeroli. Rairesh. Kevoli. O que é isso pastor? Santo. Está calado lá embaixo. Mas aqui. Santo. 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 É o Senhor dos Exércitos. E toda a Catedral de Perus. Está cheia da sua glória. Deixa eu ver. Cadê a glória dessa casa? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Repita comigo por favor. Todo começo. Tem dificuldades. Mas as dificuldades. São a aperfeiçoamento Para quem foi escolhido É desse jeito Olha para cá Quando Deus Eu comecei a esquentar O carro começou a esquentar Quando Deus Chamou a Abraão E era Abraão Eu disse Sai daí Pega o que tu tem Sai no glória Entra por essa estrada E vai para um lugar que eu te mostrarei O Abraão pegou tudo que tinha Pegou aquela Mulambaiada toda, jogou nas costas e disse Vem a Sara Vamos mulher E disse Sara, vamos junto Então vamos, saiu Num determinado território Deixa essa mulher para lá Deixa essas malas e vem a cá Eu sou o Senhor Deus Te farei Te farei Grande Abençoarei Aqueles que te abençoarem Amaldiçoarei Aqueles que te amaldiçoarem Tu serás uma Benção na terra Encherei A tua casa de descendentes Oh glória Deus está falando com alguém aqui Aleluia Eu vou te encher Aleluia Aí meu irmão Na hora do fervo Agenda a glória Até no escuro Mas quando passa Aquele culto de poder Que a razão Se encaixa No lugar da emoção Que os pés Se endireitam Aí você diz Pera aí Ele falou Pois é Mas a mulher é velha Tem um problema seríssimo Ela é estéreo Ai, ai, ai O que eu vou fazer agora? A promessa Fala mais alto Do que a circunstância O que está ao seu redor Não pode se igualar Com aquilo que Deus determinou Aleluia Deus determinou algo Para a tua vida E a circunstância Está batendo palma E dizendo Não vai dar nada Nada vai acontecer Mas a promessa Está mais alto Gritando e dizendo Vai sim Vai sim Eu quero ver Até onde você vai Porque a circunstância Não te favorece E a promessa Está dizendo Abre a boca Abre a boca Adora Glorifica Faz alguma coisa Porque você já tem O que você precisa A promessa O dono da promessa O vingador da promessa Ele está no teu caminho Na tua casa Ele está trabalhando Em favor da tua vida Descansa O Abraão disse Ela é velha Ela já acessou O costume das mulheres Ela é estéreo Arrumou uma tenda E entrou para dentro dela Sabe o que é a tenda? Nossos limites E a hora que a gente encontra Se enclausura Dentro dos nossos limites E não vê mais nada Aí começa Fulano chegou outro dia Já está melhor que eu Eu estou aqui Com um monte de promessa Deus usou um monte de vasos Tudo mentira Aqueles vasos Estavam tudo na carne Porque fulano Não é melhor que eu E a gente começa A se nivelar Com pessoas Que a gente não conhece Porque conhecer no olhar Conhecer na vista É uma coisa Quero ver andar junto Alguém disse assim Fulano chegou ontem Mas já está abençoado Peraí Ele chegou aqui ontem Mas faz quanto tempo Que ele está marchando? Faz quanto tempo Que ele está pisando espinho? Faz quanto tempo Que ele está enfrentando o leão? Aleluia Você viu ele ontem Mas há muito tempo Ele já está no caminho Aleluia Não se perca Nesse olhar Perigoso De achar que os outros São maiores do que você Ou inferiores A sua chamada Deus nivela Todo mundo Na mesma altura Aqui não tem vazão E nem vazinho Não tem quem usa mais E quem usa menos Aqui está todo mundo Passando pelo mesmo estreito A espada que vai pra lá Vem pra cá A espada que corta pra cima Corta pra baixo Aqui não tem grande Não tem pequeno Não tem preto Não tem branco Não tem fofo Não tem magro Aqui está todo mundo Dentro do mesmo balaio A glória tem dono A graça tem dono A unção tem dono Ele faz como ele quer Escuta isso aqui Ele entra dentro do limite dele Porque todos nós temos um limite Olhe pra quem está o senhor Diga assim Todos nós Temos um limite O Abrão Entrou dentro do limite dele E aí se enclausurou Lá dentro Começou Pois é Não vai dar certo Não vai dar certo Aí de repente Olha um aleluia Desceu e prega até as seis Porém Deus bradou e disse Abrão 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 Sai para fora Estou aqui Jeová Olha pra cima Conta as estrelas Se puder Senhor não consigo Então enche a mão Com os grãos de areia Que está sobre os seus pés Conta os grãos Se puder Aí ele disse É incontável Mistura no suor da mão Não dá pra contar Esse é o meu limite Esse é o meu limite Eu vou repetir O que você não consegue contar Não consegue enumerar É o que eu tenho pra fazer Na tua vida Agora sai E vem me adorar Vem me adorar Eu vou dar alguns segundos Pra você Entender o que Deus está falando Sai do teu limite Entra dentro da história Que eu estou construindo Pra tua vida Tem gente dizendo Que tu não vai chegar Mas quem falou Não pode fazer nada É o Senhor Te chamei Te levantei Tem uma promessa Sobre a sua vida A porta vai abrir Tu vai passar cantando Dando glória Vai acontecer Eu te chamei Ei Ô Abraão Passaram a estéreo Aí Deus disse Eu vou remover a esterilidade Deus Tirou a esterilidade Da vida dela Qual o princípio Que Deus usa Pastor O princípio Da promessa Quem falou com você? Eu vou fazer uma pergunta De novo aqui Quem falou com você? E por que que está Com esse beiço grande aí? Quem falou com você? Foi quem? E por que está chorando? E por que está se menosprezando? E por que está se achando Inferior aos outros? Não foi Deus Que te chamou? Seja quem você é Adore a Deus Do jeito que você é Deixe fazer cara feia Deixe fazer figuinha Deixe fazer oração contrária Levanta a cabeça Olha que madrugada gloriosa O céu está aberto A uma glória do céu Que vai ser derramada Aqui dentro E é para você Que se acha incapaz Para mim não vai dar Deus está dizendo Eu vou pegar na tua mão hoje Nós vamos dar uma passeada Dentro dessa glória E eu vou te mostrar Quem eu sou Na sua vida Oh Eu tenho uma promessa Mas a promessa é histérica Você sabe que Quem jogou bola aqui sabe Jogar em casa A torcida a favor A gente tira sangue De onde não vem Agora eu quero ver você Entrar no campo do adversário Tomara que Deus Dê uns 30 crentes De perus Igual esse que está aqui Doido Quero ver entrar no campo Do adversário Vendo o adversário Se aquecendo De vez em quando A bola rola para o lado E cai O cara bem E fala assim Vamos quebrar tudo aí Vocês vão ver O que é bom para tosse E você olha Na que bancada Não vê um sem dente Um banguelo Para dizer Estou torcendo por você Só vê gente Com torcida Contra a faca No dente Assim Aqui o pau vai comer E tal E o camarada Já começa a tremer É nesse campo De batalha Que Deus quer conhecer Quem é quem No negócio Jogar em casa É fácil Eu quero ver Para o campo Do adversário E manter A naturalidade A centralidade E não querer Ser o que não é Mas ser aquilo Que está determinado Em ser Está cheio De gente Que é camaleão Muda conforme O ambiente Está aqui É de um jeito Está ali É de outro Está ali É de outro Cadê os originais Cadê os originais Eu sou o que eu sou Aonde eu chegar Aonde eu chegar Eu dou glória Eles não gostam A problema é deles Eu vou adorar Eu preciso conhecer Quem eu sou A melhor coisa que tem É forte Põe forte nisso A melhor coisa que tem É você Ir Quando todos E tudo Dizem Somos contra Olhe para mim Olhe para mim Para você poder entender O que eu estou pregando Quem falou comigo Não joga a conversa fora Quem falou comigo Não é aproveitador Quem falou comigo Não quer me usar E depois jogar fora Quem falou comigo Não está me dando oportunidade Porque eu posso render Alguma coisa Para ele Quem me deu a oportunidade Quem falou comigo Aleluia Não precisa estar brigando Por trono Quem falou comigo Não precisa estar Tirando alguém Para se aparecer Quem falou comigo Oh glória Quem falou com você Não precisa disputar eleição Para dizer venci Porque o povão está comigo Porque o povão está comigo Quem falou comigo E com você Está sentado no trono E a Bíblia diz Que ninguém substitui ele Que não se machuca Que ninguém descarta ele Ele está acima de tudo Acima de todos A graça vem dele A virtude é dele A escolha é dele O olho desce por ele A graça é dada por ele Se tem alguém que conhece ele aqui Eu vou deixar você adorar Por alguns segundos Depois eu continuo a pregar Olhe para quem está ao seu lado Diga para ele Quem falou com você De que partido ele é PSDB PSC PMDB PMDB Quem falou com você Então descansa Quem foi que falou com você Foi Deus Se foi Deus Levante bem alto Sua mão Eu gosto de crente assim Você pede para levantar uma Levanta as duas Porque está essa conversinha aí É É Não é Porque você está mandando Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É Não é Isso aí não é de Deus É Não é de Deus levantar a mão Mas ficar dançando forró É de Deus É É Levanta a mão Para adorar a Deus Deus não precisa de ninguém Levanta a mão Para adorar a Deus não Ele adora se Ele quiser É Ele adora se Ele quiser Meu irmão Escute isso aqui Que eu vou dizer para você Na cultura bíblica A mão tem muito significado Viu Tem muito significado A mão é ato de compromisso Quando se faz um compromisso Me dá a mão aqui Aleluia Se o teu coração Eu como deu o coração Me dê a mão E sobe para a carruagem Oh glória É com a mão Que você cumprimenta O teu irmão É com a mão Que você demonstra Afeto Carinho Emoção É com a mão Que você levantando ela Recebe o impetrar Da bênção apostólica É com a mão Que você puxa Alguém que ama Ou que estima Para poder o abraçar E é com a mão Diz a Bíblia no Salmo 134 E todos que estão no santuário Levantem a sua mão E bendiga O nome do Senhor Nosso Deus Levante bem alto A mão Estou pedindo para você levantar Está com a mão levantada A direita ou a esquerda As duas Há uma marca na tua vida Que demônio nenhum apaga Há uma marca na tua vida Que Deus fez Aleluia Quem era você Alguns anos atrás E quem é você hoje Já parou para pensar nisso Ninguém te conhecia Tu passava e ninguém Dava nada por você Olha quem você é hoje Olha onde você está Há uma marca na tua vida E o Deus do céu Entrou dentro dessa casa Para pegar na tua mão Hoje e dizer Levanta a cabeça Ainda pode melhorar Muita coisa para a tua vida Depende de como você vai querer Eu vou falar Vou falar Eu vou falar Estou nem aí Alguém que perguntou para mim assim Alguém A gente tem que tomar muito cuidado com essas rosas Como é que você entrou lá em Peru Eu disse pela porta Não, mas quem colocou você lá Irmão, o que conversa é essa? Não, porque todo mundo indica alguém Eu falei Ah, tá Peguei Eu estou com 44, irmão Já pensei Passou tanta coisa na minha cachola Peguei Foi Deus Olha Eu vou fazer um desabafo aqui hoje Desabafo Vou ficar mesmo Eu vi essa vigília na internet Eu dizia Gente, como é que eu vou ficar aí? Eu não queria ir aí Aí eu conversei com a minha esposa Porque a minha esposa é minha confidente Eu disse Negra Venha ver essa vigília Ela falou Já vi Eu disse Você já viu? Ela disse Já E eu estou orando Eu falei Para que, amor? Para tu ir lá Quem é solteiro aqui Levanta a mão Nosso Deus Ele ficou até de pé lá Está em uma empolgação terrível Quem é solteiro Levante a mão Eu tenho uma palavra de Deus Para você Não erra o tiro Viu? Aponta certinho Sabe como é que não erra o tiro? Ela é linda Ele é lindo Não Vai lá na casa dele Vê se tem roupa jogada pelos cantos do quarto Ah, vai lá na casa dela Unhazinha feita Cabelinho esticando Mas tem mosca voando em cima das panelas na pia Vaza fora jacaré Eu vou deixar a minha casa Para unir com um jaguara que dorme até meio dia E não quer trabalhar Negativo Eu não vou me unir a uma mulher Que não gosta de culto Que não gosta de oração Que não gosta de glória Acerta o tiro Quem quer acertar o tiro aqui Diga glória a Jesus Por que eu estou falando isso? Porque eu acertei o meu Na mosca Ela disse para mim Eu já estou orando Aleluia Aleluia Eu já estou orando Para você ir lá Agora me faça um favor Seu Neius Vá orar também Lá em casa eu piso quente Viu, irmão? É baixinha Mas é cheia de Deus Viu? Agora existem pessoas Que começaram estériis E vão morrer estériis Eu vou levar você para Curitiba Vou jogar você dentro da central De Curitiba É você mesmo, corintiano Ainda torce para o Corinthians Ainda Quebrou tudo agora Aleluia Aleluia Escute isso Cadê os crentes que dão glória a Deus Já foram embora ou estão dormindo? Quando? Quando? Aqui o cara só dorme Se for ruim mesmo Viu, meu irmão? Escute isso Alguém diz assim Pastor, o senhor prega com a liberdade em Peru Isso é o prego que é a minha casa Escuta isso aqui Quando Abraão Recebeu de Deus a palavra Vamos voltar para a palavra Quando Deus Deu a palavra a Abraão Abraão disse Até aqui As circunstâncias Fizeram a redação do texto A correção ortográfica Foram as circunstâncias que redigiram Porém Daqui para frente Será diferente Não importa o que está errado Eu acredito No teor da promessa Vai começar a nivelar o piso Oh glória Vai começar a acertar o chão E a voz do céu está bradando E está dizendo Pisa firme Acerta a cadência Não fica olhando a circunstância Não olha para quem não dá glória Não fica ouvindo quem não conhece a palavra Ergue a cabeça Ergue a cabeça Abre essa boca Solta essa glória Que não é teu Que está aí também E vem E vem E vem E vem O Abraão foi O céu abriu A mão de Deus Foi lá no ventre Da estéreo O que estava desligado Ele ligou O que estava fora do lugar Ele acertou O que estava perdido Ele achou Desconectado Ele conectou Caído Ele levantou Fraco Ele fortaleceu Perdido Ele achou Está tudo certo Está Então abre a boca E dá glória Porque a promessa Chegou Eu não quero aqui Falar sobre os erros Da caminhada abrahâmica Porque eu estou falando Sobre a esterilidade Da sua esposa A mulher quando deu a luz A um filho Você tinha que ter dado Um glória a Deus Mas tudo bem Quando a Sarai Ouviu a voz do céu Ela riu Sarcasticamente Ironicamente Mas a Sarai não conhecia A essência Da intimidade Da intimidade Da tenda Aleluia Porque tu riste Eu vou te dar um sorriso Sabe por que Deus fez isso Isso aqui é muito forte Pega a caneta Para anotar Que o céu Está me dando agora Isso aqui não está no Google Você não vai achar no Google Abre a boca Para dar risada Desconfiando De que nada Vai acontecer Aí Deus diz assim Esse sorriso É falso Esse sorriso Você comprou Por aí E pôs no rosto Para dizer Que há felicidade em você Mas eu vou te dar um sorriso Que você vai ver ele Todo dia Primeiro É você que vai gerar ele Ele vai pular Dentro de você E você vai dizer O que é isso Que está acontecendo Comigo De Deus De Deus Não se zomba Ninguém dá risada E fica na arquibancada Flamulando a bandeira Não 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 Aquele que está no trono Não está dizendo Eu não me deixo escarnecer Plantou Vai ter que colher Aleluia Tu não botou um sorriso falso Eu não trabalho com falsidade Eu vou te dar um sorriso de verdade Quando o menino nascer Põe o nome de Isaac Que significa riso Alegria Prazer Tu vai ver o que é glória Eu vou entrar na tua vida Algo novo eu vou te dar Quando o menino nasceu Levante a mão assim Tem alguém pondo um riso na boca No rosto Porque ouviu Deus falar Que vai te usar De uma forma Tem gente aqui Me ouvindo Que quando Deus Usou um vaso Pra falar com você Menearam a cabeça E dizeram Errou o caminho A profecia pode estar certa Mas errou A personagem da profecia Mas Deus está dizendo Fica tranquilo O que eu vou te dar Vai tirar a falsidade do rosto Vai tirar a falsidade da caminhada Vai tirar a falsidade do disse Me disse Eles vão ver o que é sorriso de verdade Quando tu subir no altar Quando tu abrir a tua boca Quando eu entrar dentro de você Quando eu te encher com a minha graça E você sai cheio Enchendo a outros Que estão vazios Vão ter que ver o riso A alegria A sucebilidade Que eu estou dando pra você Se tem alguém que acredita Em palavra profética Segure bem alto A sua mão lá em cima Solte esse glória A Deus que não é teu aí Aproveita Isso Aproveita Libera isso aí Meu irmão Repita comigo Para Abraão Só os vivos Por favor Para Abraão Abraão Uma promessa Uma esterilidade Ela pergunta pra mim Como será removida Essa esterilidade Caminhando Vai pra onde eu te mostrarei Você não vai conseguir Caminha Você é muito novo Caminha A porta é muito grande Caminha Estão dizendo Que você é pequeno demais Caminha É Teu canudo E teu anel Não encaixa lá Caminha Não te viram chorando Caminha Caminha A glória A glória da segunda casa Vai ser maior Do que a glória Da primeira Ei, ei, ei Eu estou profetizando Algo do céu Aqui Vai caminhando As falácias Do caminho Não impedem O que Deus tem pra fazer Estéreo na partida O start Deu esterilidade Mas o finish O final A mão de Deus Entra E muda A história Repita comigo Esterilidade Removida Pelo peso Da promessa Isso aqui é pra Sarah Eu agora vou entrar em Rebeca Eu vou começar a pregar o texto Que eu li agora Olha, tem alguém comigo aí Se Sarah Tem uma esterilidade Que é removida Pela promessa E o peso que ela exerce Rebeca Tem uma esterilidade Que será removida Pela oração É, falar de oração Hoje em dia É a mesma coisa De jogar a conversa fora Ninguém entende nada Porque nós estamos Pobres De oração Vou falar A gente está cheio De doutor no culto A cabeça está inchada De tanto que conhece Agora chama pra orar Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Congregava numa igrejinha Bem pequena Lá no Jardim Ângela Lá no Fraternidade O campo ainda era No Fraternidade Não tinha aquela catedral Do Ângela Nós congregávamos Na Visconde de Cerveira Número 81 E nós estávamos ali E eu fui designado Pra cooperar com o meu avô Em saudosa memória No Jardim Fui de cara E o meu avô Disse assim Você vai Dirigir os jovens Na instrução Da IBD Eu vejo que você Tem uma chamada Menino E você vai Ensinar os jovens A palavra E eu disse assim Olha pastor Eu não tenho Nenhuma teologia Eu não tenho Nenhum curso Não tenho nenhum anel Ele disse assim Eu disse pra você Ensinar os jovens E aí a gente Começou a ensinar Aquela mocidade Meu irmão Aquilo foi crescendo E os jovens Cheios Porque o crente Que está cheio De Deus Aqui Aqui Eu não estou falando Desse preenchimento Carnal Que a gente Eu vou falar Sabe por que Que essa vigília Aqui É a vigília Ainda? Porque aqui Não tem pop star Aqui Não tem show Aqui Quem dirige É o espírito Tem muito lugar Por aí Que virou Um show Vai fulano Vai cicrano Vai beltrano Vai Tanta gente Que vai E vai E vai também E vai E ninguém sabe Pra onde está indo Aleluia Por quê? Porque é o que está Envolto do homem É o que a gente chama De culto antropocêntrico O homem está no centro O homem está no centro E o homem não sai O homem não sai da cadeira E é o homem que tem que aparecer E o Espírito Santo está do lado de fora Dizendo Ei, ei, ei Abre aqui pra mim Abre aqui pra mim Deixa eu entrar aí Deixa Deixa eu entrar Não, não, não Aqui é o homem Aqui é culto antropocêntrico Aleluia Mas eu quero glorificar a Deus Que aqui na catedral Todos os trabalhos Estão envolvidos na centralidade do espírito O Espírito enche O Espírito fala O Espírito redar E o Espírito instrui O Espírito consola O Espírito admoesta O Espírito exorta O Espírito abate O Espírito levanta O Espírito sustenta O Espírito santifica O Espírito justifica O Espírito capacita O Espírito arrebata O Espírito manda A glória Eu estou sentindo a presença dele aqui Quem manda na casa É ele E quem está cheio do livro Quanto mais livro dá Mais livro quer E aí Os jovens me intimaram Disseram assim Precisa morar Morar Aí eu convidei um cooperador Que queria ensinar Toda terça no culto e doutrina Ele queria pregar Todo domingo E ele é aquele tipo De pregador assim Eu não vou pregar hoje Também não dou Um glória Fica lá aquele Buda Essa vigília começou a que horas Onze O oração Vai dar quase quatro horas da manhã E o povo está cheio Ah, vocês estão aí Eu pensei que vocês tenham ido embora Vocês estão aí O povo está cheio O povo está cheio Aleluia É coisa boa Meu irmão Quando você senta Para ouvir Deus falar E não tem aquele negocinho Do recurso Do recurso da cátedra universitária A homilia A homilia não está correta O grego no seu sufixo e prefixo Isso também não está inteligível Isso também não está inteligível É tanta graça Que o céu vem junto Oxe Aí eu falei Fulano Vamos para a oração Ele disse Orar Não Eu não vou não Para quê? Orar para quê? Deus já sabe tudo o que nós queremos Aí eu pensei comigo Mas ensinar sobre oração O que é? Falar de oração Ele quer Ei Tem coisas na sua vida Que está travado Tem gente aqui dentro Que está estéreo E eu não estou Eu não estou me referindo A esterilidade física Eu estou me referindo A esse atrofiamento espiritual O Bruno deu um tiro aqui Acertou na cabeça Aqui dentro sente Aqui dentro da glória Aqui dentro levanta a mão Saiu para fora Está vazio Igual uma imbaúba Não sente mais nada É esterilidade Não gera fruto Não gera fruto nenhum Adora Adora E nada acontece Prega 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 E nada acontece Canta Canta Está com a síndrome do Martim da Vila Canta 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 minha gente Deixa essa tristeza para lá Canta forte Canta alto Que a vida vai melhorar E não melhora Coisíssima nenhuma É fornicando É mentindo É roubando É falando mal dos outros Mas a oração Ela muda Levante a mão assim Bem alto Só quem está vivo Só quem está vivo Quem estiver morto Já vá embora Quem está vivo Levanta a mão bem alto Oh glória Levante a mão bem alto E diga bem alto assim Pode até ter esterelidade Mas a oração É a arma de Deus Para o que não pode passar a ser Para o que não tem passar a ter Para quem não é passar a ser Há uma glória de Deus Tomando conta dessa casa A mansão de Deus Tomando esse lugar Eu deixo você adorar Depois eu continuo a pregar É mim que eu faço Cante e leve A farra calamai A glória de Deus Tomou a casa Tomou a casa Tomou a casa Recebe aí agora Tomou a casa 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 Que é onde que a sica é mais fácil Que é onde que a sica é mais fácil Que é onde que a sica é mais fácil Que é onde que a sica é mais fácil Que é onde que a sica é mais fácil Que é onde que a sica é mais fácil Que é onde que a sica é mais fácil Que é onde que a sica é mais fácil